Começa agora o programa Fala Doutor. No estúdio da Univesp TV, jovens doutores falam sobre seus trabalhos de pesquisa e contam o que descobriram em seus doutoramentos. Bruno, o título da sua tese é Crescimento e queda dos homicídios em São Paulo entre 1960 e 2010. Uma análise dos mecanismos da escolha homicida e das carreiras no crime. O que você estudou exatamente no seu doutorado, Bruno? O meu objeto de estudo, Rodrigo, foi tentar entender o movimento da curva de homicídios em São Paulo. Eu fiz o doutorado em Ciências Políticas, mas eu sou jornalista também. Trabalho no Estadão hoje, no caderno de Metrópole, e acompanho pela imprensa, no dia a dia, também esse assunto. E, como jornalista e como pesquisador, eu acho que é um privilégio você ter a oportunidade de acompanhar uma transformação tão intensa que São Paulo viveu entre 1960 e 2010, que foi um crescimento brusco dos assassinatos. De 1960 a 1999, você teve um crescimento de mais de 900%. Então, um crescimento de mais de 10 vezes, um monte de gente começou a matar em 40 anos, e depois as pessoas pararam de matar. E o assassinato é uma ação, uma escolha radical, é uma escolha extrema, bem medida. Você tem instrumentos capazes de medir essa escolha e capazes de medir essa movimentação social, esse tipo de movimento. Então, é isso que eu tentei entender. Por que um monte de gente começou a matar? Por que os assassinatos disseminaram? E por que depois eles pararam? Esse foi o meu objeto, esse foi o meu interesse desde há 10 anos. Ou seja, quando você fala que você observa esse movimento, essa curva, você não olha só para os números, quantifica esses números. Você cita aqui que você tenta demonstrar os mecanismos sociais que causaram o movimento dessa curva. O que é exatamente esse mecanismo social que você olha? A minha pesquisa é qualitativa. Claro que existem números e existem dados que permitem eu trabalhar com esses dados para respaldar e sentir onde eu estou pisando. Saber o que está acontecendo, de quem eu estou falando, conseguir contextualizar as pessoas sobre quem eu estou escrevendo. Mas o meu trabalho foi basicamente em cima de entrevistas com assassinos que me explicaram por que eles matavam. Isso, desde sempre, foi o grande interesse que eu tive de entender. Começou em 1999, exatamente. Eu trabalhava na revista Veja. Era uma época muito... Foi o auge da violência. Foi o ano em que São Paulo bateu todos os recordes de violência da história. Tinham 100 chacinas por ano. E eu fui fazer uma matéria sobre chacinas para Veja. E eu me encontrei com um advogado e pedi para ele me apresentar alguns... Era o advogado que mais defendia homicida em São Paulo. E eu pedi para ele me apresentar alguns dos clientes dele. E ele tinha uma relação de confiança com os clientes, porque estavam todos livres, inclusive. E ele era um bom advogado e tirava os clientes da rua. E eles me deram algumas entrevistas falando, explicando por que eles tinham cometido chacinas. Eram pessoas que tinham cometido três, quatro chacinas. Então, matado em três, quatro casos, vinte pessoas. E aí, a conversa deles me deixou muito impressionado, porque eles justificavam, eles me explicavam por que eles matavam. Eles viviam numa batalha territorial intensa. Tinham várias pessoas querendo matá-los. Eles estavam querendo matar essas pessoas. E viviam num ciclo de vinganças e num ciclo de mata-mata que eles me justificavam. Olha, eu tenho que matar, senão eu morro. Mas eu só mato quem merece morrer. Esses tipos de afirmação me deixaram loucos, interessadíssimo. Como é que alguém me fala com tanta convicção, me explica com tanta convicção que o ato de matar é legítimo? Então, os mecanismos sociais com os quais eu tentei investigar, é o momento em que o leque de alternativas para as pessoas vão ficando tão restritos que a escolha homicida se torna mais natural. É esse processo que leva ao indivíduo que vive em um determinado contexto violento e fala, olha, eu não tenho escolha. A minha única escolha é matar. Como é que você chega a esse processo? É um pouco isso que eu tentei entender a partir das conversas e das explicações que eles me deram. E você coloca isso numa perspectiva histórica, de 1960 a 2010, que você percebe justamente esse movimento. Dá para você contar um pouco como é isso? Como era em 1960, isso vai evoluindo até chegar a esse ápice e depois ter uma reversão? Como que se dá esse processo? É um movimento epidêmico. Eu acho que o mais fascinante é isso. Até 1950, 1960, São Paulo era uma cidade bem menor do que hoje. Você tinha um centro muito menos expandido do que hoje existe. Os crimes, os homicídios, eram os homicídios mais estilo Nelson Rodrigues, passionais, os homicídios dentro de casa, envolvendo familiares, envolvendo paixões. O homicida era o párea, era o indivíduo que quando matava era um monstro da sociedade. Era o cara que você não confiava, o cara matava. Então matou a mulher ou matou a criancinha ou matou alguém para roubar. Era o monstro que a gente tinha medo. O homicídio era um crime muito reprovado. Qual é o meu argumento e o que eu explico? Por que começa a epidemia de assassinatos e qual é o tipo de assassinato que contagia e que se espalha? Chega um determinado momento nos anos 60, em que, e eu cito o Esquadrão da Morte como esse ponto importante para você entender essa transformação, que o homicídio, em vez de ser visto como uma aberração, uma escolha fora da curva, uma escolha excepcional, com o Esquadrão da Morte, o homicídio passa a ser visto como um instrumento de controle para controlar o roubo, os crimes patrimoniais que estavam acontecendo em São Paulo. E o que isso significa? Significa que o homicídio, em vez de ser o pare, em vez de ser um outro, ele passa a ser o herói, uma espécie de um herói. Então o homicídio passa a ser justificado, a escolha homicida passa a ser justificada como uma forma de você exercer um controle do roubo que estava crescendo e que é uma ação que se justifica para o bem de todos, da sociedade. Você, nos anos 70, tem a polícia militar, que é formada em 1969, com componentes comandadas por generais do Exército aqui em São Paulo, com um pleno combate à guerrilha urbana, que a partir de 1975, mais ou menos, você acaba com a guerrilha urbana, o Araguaia 74, aqui em São Paulo já tinha acabado antes, mas eles passam a lidar com esse novo inimigo que são os bandidos, crimes patrimoniais, numa periferia expandida, que eles precisam usar instrumentos para lidar com esse roubo crescente, com esse crime patrimonial crescente e com os bandidos, que são os novos inimigos da sociedade. O homicídio, mais uma vez, passa a ser usado para lidar com esse tipo de problema, com técnicas cada vez mais sofisticadas para você maquiar os homicídios que você pratica para exterminar, para limpar a sociedade, mas que são justificados como resistências seguidas de morte. Então, são homicídios, de certa forma, oficiais. São nas periferias de São Paulo, que acontecem, então o homicídio começa a acontecer territorialmente. Com a polícia militar, com o Esquadrão da Morte, o Esquadrão da Morte, eles tiravam os presos do presídio Tiradentes, matavam e jogavam na estrada. Não era um homicídio territorial ainda, era um homicídio quase emblemático, era uma coisa mais... Não, eles matavam o investigador, eles tiravam 10 e matavam. Na polícia militar, a partir de 70, eles começam a agir territorialmente, ostensivamente, que é o perfil da ação da polícia militar. Nesses territórios, aí o que eu falo? A partir dos anos 80, também começam a agir os justiceiros, porque a polícia, que deveria coibir os homicídios, tanto a polícia civil como a polícia militar, eles usam os homicídios como técnica de diminuir o roubo e os crimes patrimoniais e fazem parcerias com os justiceiros, que são as lideranças locais, bancadas por comerciantes locais, que conhecem mais a realidade do lugar para exterminar os supostos bandidos que agem lá na região. Então, você já começa a ter um aparato institucional e social que acredita no homicídio e são heróis. Os justiceiros, o Afanásio de Azade tinha um programa de rádio, ele falava do Chico Pé-de-Pato, por exemplo, que era um justiceiro da época. Quando o Chico Pé-de-Pato é preso, o Afanásio tem que ir no camburão da rota, na frente do fórum de Santana, para falar, olha, pessoal, o pessoal não bateu no Chico Pé-de-Pato, eu garanto, porque o Chico Pé-de-Pato ia no programa dele explicar por que ele matava, porque tinham tentado estuprar a mulher, etc. Nesses territórios onde os justiceiros, a polícia e a polícia já atem, já exterminam por meio do homicídio, você que lida, você que convive, você que vive seu cotidiano nesse território, você está acostumado a haver corpos na rua, você perde os seus amigos, você lida, você presencia o homicídio com mais constância, o homicídio passa a ser uma alternativa para você também, diante de determinados conflitos. Então, se acontece alguma coisa e você é desse local, e todo mundo está escolhendo o homicídio, o homicídio faz parte desse cotidiano, você também tende a escolher o homicídio como uma forma para lidar com os conflitos do dia a dia, conflitos inclusive violentos e trágicos. Então, as pessoas também passam a matar. O meu argumento é que como a polícia age nesses locais matando, o sujeito que vive nesse local está mais sujeito a escolher os assassinatos também do que num lugar onde a polícia não mata. Nesses lugares, isso é um pouco o mecanismo da engrenagem da violência que eu falo, é o círculo vicioso da violência. Quando você mata nesses lugares, a pessoa que teve o parente morto ou o amigo morto, qual a opção que ela tem? Ela pode denunciar para a polícia, para a justiça e exigir justiça, ela pode ficar quieta, ela pode fugir ou ela pode se vingar. Se vingar. A polícia é uma instituição pouco confiável que mata. Ela pode chorar, mas o que acontece muito normalmente, o que a gente vê acontecer, é se vingar. Os amigos, os homens, principalmente jovens, eles passam a se vingar. E a vingança vira um tipo de procedimento a ser executado nesses lugares também. Então, um homicídio acaba gerando ciclos de vingança que produzem 30 homicídios. São brigas que duram 10 anos, bairros contra bairros, que há 10 anos, por causa de um homicídio que aconteceu nos anos 90, até 2000, eles continuavam se matando. Já passaram três gerações de adolescentes com a mesma rixa e com as mesmas brigas. É um que morre uma semana, outro que morre na outra. Isso é São Paulo dos anos 90. Que é esse ápice que você citou. E aí chega nesse ápice que eu citei. Então, você tem o homicídio sendo proposto e visto como uma forma de lidar com o crime, de você coibir o crime. Então, o homicídio é um instrumento para você coibir o crime. Essa é a expectativa inicial. Só que isso foge ao controle e gera um ciclo de vinganças que faz os homicídios chegarem a 1999 a mais de 60 homicídios por 100 mil habitantes. Então, isso se espalha, contagia. Mas, de repente, há uma queda. A partir de que ano? A partir de 2000 começa a cair. E o que explica isso? Por que caiu? Bom, essa é uma super discussão que está acontecendo. Hoje, as pessoas usam métodos quantitativos para medir isso. Normalmente, é o que tem sido bastante usado. As pessoas cruzam números, usam econometria e é um dos instrumentos que estão sendo usados para tentar medir isso. O que eu argumentei na minha tese? Eu falei, olha, para você entender a queda, você precisa entender o crescimento. Eu, explicando o crescimento, eu consigo explicar a queda. O homicídio, quando ele passa a ser praticado por muita gente, ele perde a finalidade inicial. Porque quando o justiceiro só a matava, ele era o cara. Ele era o cara que tinha uma certa legitimidade, um certo respeito, um certo poder, porque ele exercia um certo poder no bairro, um certo controle local. Quando todo mundo mata, o homicídio passa a prejudicar todo mundo. Porque o matador, quando todo mundo já se acha permitido a fazer a mesma escolha, como acontecia em 1999, e isso foi, as primeiras, essas entrevistas dos chacineiros me deixaram claro isso. Ele falou o seguinte, olha, eu mato, mas eu sei que eu estou fazendo hora extra na terra. Os caras vão me matar, então eu não posso nem parar de matar. Se eu pudesse, eu não estava matando, eu estava numa outra vida, mas eu não tenho alternativa. Ou seja, até para o homicida, em 1999, quando todo mundo estava matando, o homicídio é prejudicial, só que ele não tem outra escolha. Então, é uma curva epidêmica, porque quando todos estão matando, o homicídio se transforma numa ação que todos perdem com ela, inclusive os próprios homicidas. Então, você fica, você vive numa sociedade mais sujeita a políticas públicas e a intervenções sociais que permitam você fazer escolhas alternativas. Mas isso pelo entendimento das pessoas que estão envolvidas nisso ou como resultado de ações que vêm do governo, por exemplo? Isso, aí, esse que é o meu ponto. Você, as pessoas não vão agir do nada, mas é importante compreender que o homicídio tem essa característica, para as pessoas não interessavam mais. Aí você começa a ter intervenções do Estado. Por que São Paulo vai cair antes de outros estados ou de outras capitais? Porque o tipo de intervenção que foi aplicada aqui foi mais eficiente, mais contundente e permitiram que as pessoas escolhessem mais rapidamente o outro caminho. Essas políticas públicas começaram a agir para mudar as escolhas, para levar a outras escolhas. Muita gente começou a ser presa. As pessoas começaram a ser forçadas a conviver nas prisões. Você teve... O PCC foi uma consequência disso. O PCC se torna uma facção que ganha legitimidade, porque ela se propõe a mediar essa violência que ninguém mais queria. Então, eu digo o seguinte, o PCC não é a causa da queda dos assassinatos, ele é a consequência. Ele só tem essa legitimidade porque chegou em determinado momento que o caos, inclusive no mundo do crime, era tão grande que alguém que se propusesse a mediar isso ganharia legitimidade. Então, por isso que o PCC tem essa legitimidade hoje nessa cena do crime. E, ao mesmo tempo, a polícia passou a atuar com softwares e com outro tipo de gestão muito mais preciso, voltado aos hotspots, aos locais onde tinha maior concentração de homicídios. Eles passaram a saber onde tinham, os horários que tinham e passaram, por exemplo, a fazer uma política que para mim é muito importante, que é uma política de você pegar as armas das pessoas que estavam armadas, porque você teve uma... A legislação endureceu. Até 1997 era só contravenção. Se você era pego com uma arma, era uma contravenção. Você não tinha... Não ficava sujeito a penas duras. Você podia pagar uma fiança e sair. A partir de 1997, depois com o Estatuto de Desarmamento em 2003, você ser pego armado na rua virou um crime inafiançável. Você ia preso e não tinha como sair da cana. Para quem está na rua, para quem é o matador, para quem é o cara, o correria, né, aquele... Ele não vai vacilar. Ele não vai ser pego com uma arma por bobeira. As pessoas deixaram de sair armadas na rua. Isso deu uma tranquilizada no ambiente, porque um homicídio me falou, olha, você está com essa camisa... Eu estava com uma camisa por dentro da calça. Ele falou, eu não posso sair com camisa dentro da calça na periferia, porque a pessoa vai ver que eu estou desarmado. Eu sempre tenho que sair com a camisa para fora da calça, porque mesmo se eu estiver desarmado, a pessoa sempre tem que ficar na dúvida, porque se eu encontro um desafeto meu, ele vai me matar se eu estiver... Então, a tensão era tão grande, muito por causa das pessoas saírem armadas nas ruas. Então, a partir do momento que a polícia começou a fazer blitz e pegar as pessoas e prender as pessoas que estavam com armas frias, as pessoas pararam de sair armadas e pararam de fazer as escolhas, de matar o cara que estava me olhando, porque aí o que aconteceu é o seguinte, o cara estava olhando, se ele estivesse armado, ele podia querer me matar, eu vou matar ele antes. Então, essa tensão você já quebra, você já facilita e permite que as pessoas façam escolhas alternativas também. Bruno, não sei se dá para apontar com tanta clareza isso e se você passou com grande força por isso na sua pesquisa, mas certamente você lidou com isso até na maneira como você construiu a tese. Mas a queda no homicídio não quer dizer que os assassinos, homicidas, abandonaram o mundo do crime. Eles mudam um pouco a prática e talvez mudem a maneira de agir até a área de atuação dentro do mundo do crime? É uma pergunta, e baseada especialmente porque, como você já ressaltou, cai a taxa de homicídio, mas não caem as taxas de outros crimes, por exemplo. Ou seja, há uma mudança de prática, porém, não que há uma diminuição na criminalidade de maneira geral. É isso? É isso. Na verdade, isso é um discurso... Quando o PCC surgiu, por exemplo, e quando o estatuto do PCC veio à tona, tinha, acho que 16 itens. Tem aquelas coisas, paz, justiça e liberdade, aqueles proselitismos meio de facção, essas coisas. Mas, assim, dos 16 itens, oito falavam, olha, irmão tem que parar de matar irmão. porque para o ladrão, para o cara que está no crime, o interessante é lucrar facilmente, com menos risco. É aumentar o lucro, maximizar o lucro e minimizar os riscos. Matar não faz parte do que ele deseja, é uma consequência. Mesmo o latrocínio. O latrocínio, a pessoa quer roubar fácil, quer roubar um carro fácil. Se ocorreu um latrocínio, o risco dele ser punido é maior. Então, não é isso que interessa. E muito menos as rixas entre eles. Essa rixa, aquela história de você passar dos 25 anos, você ser um sobrevivente. Era uma coisa muito forte na periferia. Essa coisa, passei dos 25, eu sou um sobrevivente, porque todos os meus amigos já morreram até os 25. Então, isso sempre foi um ponto que se bateu e não se alcançava. não se conseguia alcançar. Você tinha essa intenção, mas essa roda, essa engrenagem da violência se movimentava. Se queria, se desejava, mas não havia meios para isso. Não havia meios para isso. Ao mesmo tempo, continua, o crime continua alto. Os índices continuam altos, continuam crescendo. O roubo continua crescendo. O roubo de carros continua crescendo. O PCC continua forte. A gente tem visto essa onda de violência. A própria convicção e o aplauso das pessoas aos assassinatos da polícia continua. As pessoas continuam acreditando que os assassinatos são importantes. Se a polícia mata, pode ser uma forma de você controlar o crime. Então, você tem um potencial você tem o vírus vivo ainda pronto para se replicar novamente e para a epidemia voltar a crescer. Como nesse ano, a gente tem visto esse mata-mata da rota e do PCC como um outro tipo de engrenagem de violência funcionando, um outro tipo de ciclo de vingança. Então, será que os homicídios vão crescer por esse lado? Muita gente aplaude. Você vê as pessoas, eu escrevo sobre isso, as pessoas no Facebook me xingam porque eu defendo uma postura mais comedida da polícia militar. E eu defendo porque eu conheço o que aconteceu. Não é porque eu defendo o direito dos bandidos. Eu acho que essa é uma... Essa é uma... Minha tese também talvez permite discutir direitos humanos de outras formas. Você acha que eu defendo o direito dos bandidos do que eu estou falando porque eu acho que o cara que põe o revólver na cabeça de uma velhinha de 70 anos, que é um covarde, que eu estou defendendo esse cara. Não, não é isso. Eu já vi o que aconteceu. E você perdeu o controle da polícia, você transforma a sociedade num caos. E é isso que pode voltar a acontecer, inclusive agora. Você não... Você não é o espertão que defende o direito. Acha que bandido tem que morrer. E você é o esperto. Acha que vai resolver o problema da sociedade assim. Então, é uma outra forma de defender. Falar sobre direitos humanos. Bruno, rapidamente, você combinou na sua metodologia estatística e você citou entrevistas. Basicamente isso, seu corpo, números, entrevistas. E quantas pessoas você ouviu e como você estruturou isso? Você fala quem são as pessoas? Qual foi o número de entrevistados? Como que você arquitetou? Olha, eu estou nessa... Eu estou no campo há oito anos, há dez anos. Então, eu trabalho com isso. Se eu for contar as entrevistas de jornal, são mais de 200, mais de 300. Mas eu usei umas 60, 50 entrevistas importantes para respaldar as coisas que eu citei. Em alguns momentos, eu cheguei a citar o nome de muitas pessoas morreram, inclusive, porque eram assassinos e acabaram sendo mortos também nessa cena toda de violência. Alguns eu cheguei a citar em reportagens. Eu cheguei a acompanhar a trajetória dessas pessoas depois para ver o que acontecia com elas. Mas na tese, eu não citei também para... Eu achava que não era necessário citar o nome, citar o nome inteiro e tal. Mas o método que eu usei foi qualitativo, mas sempre me respaldando nesse movimento da curva que é possível a gente ter, como os homicídios, como poucos outros tipos de ação, porque você vê o corpo é pego na rua e o IML registra e é um dado muito confiável nesse sentido. Então, sempre com o pé nessa curva para ver, olha, em 1929 a coisa estava diferente de 70. E o que é diferente? Por que é diferente? Mas, ao mesmo tempo, quem eram os matadores dos anos 70? Qual era a justificativa que ele dava naquela época? E nos anos 90, o que ele falava? Então, ao mesmo tempo, acompanhando essa curva, mas meio em cima do discurso do cara também. E qual era o... quem era o protagonista dos assassinatos nas diferentes épocas? Então, você tem o esquadrão dos anos 60, o policial militar nos anos 70, 80, 90, mas nos anos 70 começa, o justiceiro nos 80, a molecada das bancas das periferias nos anos 90. Então, você tem tipos de matadores diferentes, com discursos diferentes, justificativas diferentes, mas sempre com o pé na curva, sempre entendendo que eram estágios quantitativos também diferentes. É possível você sempre... Qual era o grupo? Era jovem? Era de que bairro? Alguns bairros concentravam em outros não? Você tinha ilhas de paz e zonas de guerra ao mesmo tempo na cidade? Então, tudo isso você consegue entender um pouco a característica do homicídio na cidade. você tem mais ferramentas para você ver todo o contexto. Bruno, para finalizar, eu queria te perguntar como o seu trabalho contribui para as ciências políticas, para os estudos da violência, para a ciência de uma maneira geral no Brasil. Olha, eu não sei, não sei muito como contribui. Eu acho que a gente escreve porque como jornalista, talvez como pesquisador também, para resolver dúvidas pessoais. Eu tinha essa dúvida comigo mesmo. Era uma coisa que eu tinha que responder para mim mesmo acima de tudo. E no jornal também a gente trabalha com isso. Então, é uma coisa que você está vendo e você quer ser honesto com você mesmo e você não pensa muito nas consequências. Eu acho que se for uma coisa honesta, se for uma coisa que você tenta dar um pouco o seu olhar sobre um assunto que é importante, eu acho que a questão é essa. O homicídio é um assunto importante, independente de como o meu trabalho contribui, os assassinatos, essa curva de homicídios, eu acho importante ser discutida. Aí, o fato de eu ter entrado no assunto, eu acho que já contribuiu. O fato de eu trazer o assunto à tona, de eu provocar essa discussão de alguma forma, não sei se alguém vai ler, será que alguém letece? mas eu acho que é mais por entrar no assunto, achar, falar, esse assunto é importante, a gente tem que discutir, é mais ou menos como um terapeuta lidando com um suicida. A gente pode estar indo para o auto-extermínio, vamos falar disso, senão a gente explode. Bruno, muito obrigado. Obrigado a você, Rodrigo. Termina agora o programa Fala Doutor, produção da Univesp TV, canal da Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Música 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 Música